Agora eu vou fazer aqui é a frente da saia lápis, então eu vou esquadrar aqui com 29 cm, vou descer 55 cm, vou descer 55 cm aqui, desço 55 cm. Aqui nessa ponta aqui, eu desço 1,5 cm, vou descer 1,5 cm e nessa outra ponta vou entrar 5,5 cm, a altura aqui é de 20 cm, a altura do quadril, então vamos marcar aqui a altura do quadril, 20 cm. Então eu venho, eu venho desta parte a esta parte, vamos fazer aqui. Então eu baixei 1,5 cm e aqui entrei 5,5 cm e eu marquei que assinalei a cintura. Aqui são 20 cm que achei a altura do quadril, então agora eu venho da cintura ao quadril, cintura ao quadril, certo? Então está feita, essa parte aqui. Agora a parte da barra, eu vou entrar 2 cm para deixar ela mais fechada na parte da barra. Então eu venho do quadril, então eu venho do quadril, descendo uma reta até encontrar os 2 cm que eu marquei lá. Então fica assim, dessa forma aqui. Então essa aqui é a frente, você vai cortar uma vez, a frente. Aqui vai ser na dobra do tecido. Então é assim, certo? Então vai ficar assim a frente. Deixa eu só acertar. Pronto. Então a parte, a parte aí da, a parte da, da frente, da saia, saia, lápis, saia lápis. Bom, agora vamos à parte da costa. Vou esquadrar aqui e já volto. Então agora é o seguinte. Aqui 29 cm, que é a quarta parte do quadril, eu esquadrei com a quarta parte do quadril. Eu vou entrar aqui, dois centímetros, tá? Dois centímetros, nessa parte, aqui nessa metade aqui, eu vou colocar uma pence, tá? Uma pence de dois centímetros, então vai ser, aqui, vou dividir, ela vai ter uma pence, ela vai ter dois centímetros, a pence aqui. Então, aqui eu baixei, pra pôr essa linha, eu baixei dez centímetros. Agora, eu entro aqui, dois e meio, dois e meio, eu entro. Bom, agora é o seguinte, aqui é vinte, é vinte o quadril, então eu venho sinalando o quadril aqui. Bom, então essa linha de cima é o pequeno quadril aqui, onde vai morrer a pence. Então, por isso que eu pus dez centímetros aqui. Então, aqui, vinte centímetros do quadril. Então, eu venho desses dois e meio para formar o quadril da costa. Então, formei. Agora, aqui, onde está o pequeno quadril, eu entro um centímetro. Um centímetro, eu vou entrar aqui. Um centímetro. Então, eu venho. Antes disso, eu vou marcar aqui. Eu entro aqui, eu vou marcar a cintura. Ó, eu faço a cintura aqui, ó. Agora, assim, eu vou apagar aqui, eu vou entrar. Deixa eu só apagar para pôr de novo. Agora, aqui, eu marquei um centímetro, eu entrei um centímetro e vou fazer o seguinte. Desse um centímetro, eu vou vir, eu vou descer aqui. Ó. Eu desço assim. Então, vem. Eu venho desde aqui, esse um centímetro marcado aqui, ó. Que eu venho aqui, ó. Desde a cintura, a morrendo aqui, abaixo do quadril. Certo? Então, essa é a parte da costa. Cortar. Duas vezes, porque vai ter um zíper aqui. No meio da costa. Essas duas partes que vai unir, é um zíper, tá? Aqui embaixo, eu entro dois, como eu fiz com a frente. Eu entro dois centímetros. E vou formando aqui. Eu desço do meu quadril e vou fechando um pouco essa largura aqui, da saia até a barra. Certo? Então, aqui está, né? Todo o molde. A parte da frente da blusa, da costa, do chale que vai, da pala, que vai colocar na manga, da cava, o babado, que vai na saia e a parte da saia. Então, está todo aí o molde. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe pra mim seu comentário. E não esqueça de deixar seu like, porque é importante o like, para que o canal cresça. E vocês possam ter muito mais vídeos de costura. E se inscreva no canal. Quem não é inscrito, e quem é inscrito, também se inscreva no canal. Outra coisa que eu queria dizer, eu vou deixar na descrição do vídeo, vários links de outros vídeos do meu canal, para que vocês conheçam. Para que vocês possam baixar e conheçam outras costuras que eu tenho lá. Tem muitos vídeos que vocês ainda não conhecem, tá ok? Então, eu vou deixar o link lá, para vocês pegarem e baixarem. Então, até mais e até o próximo vídeo.